Pessoal, quem quiser ajudar e apadrinhar uma criança neste Natal por meio do projeto dos Correios tem até o dia 15 deste mês. As cartinhas estão disponíveis nas agências. Um gesto simples, mas que pode proporcionar muita alegria aos padrinhos e também aos pequenos. Cada cartinha revela muito mais do que o desejo por um presente. É o acesso a muitos sonhos. E a simplicidade expressa nos traços da escrita da criança traz à tona sentimentos que fazem uma reconexão com o que é puro, leve e que emociona. Dona Ana viveu essa sensação que o espírito natalino proporciona. Ela escolheu duas cartinhas. Essas crianças precisam desse presente. É um momento muito importante. Eu acho que é um trabalho que a gente tem que fazer. Quem tem mais, dá para quem tem menos. Eu acho belíssimo esse trabalho. E vou levar minha cartinha. Esta outra madrinha vai presentear três crianças com deficiência visual, que escreveram as cartinhas em braile. É um momento único. É um momento com Deus. É você ver que uma criança está sendo feliz ali, de estar recebendo. Simples, mas com gratidão mesmo. Esta é a 34ª edição da campanha Natal dos Correios, que beneficia crianças de escolas públicas. As cartinhas podem ser retiradas nos guichês. No fim do ano, este gesto se transforma numa festa com realização de sonhos. São sonhos ali das mais diversas formas, desde brinquedos, até mesmo alimentos, materiais de higiene pessoal. Tem também crianças pedindo uma cama, questões que seriam básicas. É muito mais que um presente. Tchau, gente.